Aí eu é mamãe, aí eu é... Aí eu é mamãe, aí é mamãe Tudo por causa da novinha, mamãe Tudo por causa da novinha Eu perdi minha mulher e eu perdi minha senhora A senhora foi embora, eu perdi minha mulher Nas aventuras ganas a mim, hoje meu coração chorou Mas a visão não faltou e hoje ela me ignora Ai, 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 ai Agora é só sofrerim, ai meu coração chorou Agora é só sofrerim, hoje meu coração sonhar Não ouvi os meus amigos, ainda lhes chamei invejosos Pois amor que não era amor, me encerrou e desviou Os meus canucos pra lhes ver, agora é só uma vez na semana Como vai minha família, que comigo se enxamei Ai, 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 ai Tudo por causa da novinha Tudo por causa da novinha Eu perdi minha mulher e eu perdi minha senhora A senhora foi embora, a senhora foi embora Eu perdi minha mulher, ai, 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 ai Nos aventuras ganas a mim, hoje meu coração chorou Mas a visão não faltou e hoje ela me ignora Ai, 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 ai Ai meu coração chora, meu coração sofrerim Hoje meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Não ouvi os meus amigos ainda lhe chamem invejosos Pois amor que não era amor, me encerrou e desviou Os meus canucos pra lhe ver agora é só uma vez na semana Como foi minha família que comigo se chateou Ai, 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 agora é só sofrerim Ai meu coração chora, agora é só sofrerim Hoje meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Ai meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Ai meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Ai meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Me avisaram, os meus amigos conversaram comigo Mas eu teimoso, amado e mais velho que são as novinhas Agora minha mulher foi mora, não abandonou Ai meu coração sofrerim, ai meu coração chora Agora eu vou chorar, hoje meu coração sangrar Ai meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Ai meu coração sangrar, vai chorar, sangrar Agora minha mulher foi mora, sangrar Quem pode casar whYE Quem pode casar like a mulher Ai meu coração sangrar com bus Hannah Amores!